Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona! Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som Inhão Inhão bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um Inhão Inhão! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum... Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto Inhão Inhão! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Olá, pessoal! Gecko falando! O dia de hoje está lindo! Perfeito para observar os pássaros! Olha! Os irmãos gêmeos! Barry e Carrie! Ah, não! O Barry caiu na lagoa! Rápido, mecânicos! Temos que ajudá-lo! Vamos lá, Chili! Caminhão de reboque! Vamos lá! Vamos lá! Não se preocupe, Barry! Já vamos tirar você daí! Azul! Vamos dar uma olhada em você! Hum... Que estranho! Seu motor não está funcionando! Ah, a Carrie veio dar uma força ao Barry! Que legal! Eu sabia que tinha algo estranho acontecendo! Esse peixe deve ter ficado preso no escapamento do Barry! Por isso seu motor não estava funcionando! É tão bom quando os amigos vêm visitar! Eles ajudam você a mergar bem mais rápido! O peixe está são e salvo de volta na lagoa! Seus amigos devem ter ficado preocupados! Bem, tudo fica bem quando termina bem! Até a próxima, pessoal! Tchau! Oh! Olá, pessoal! Vi que a van de sorvete veio à nossa oficina! Para fazer alguns consertos! Quase terminando! Obrigado, Avarelo! Você pode me passar a chave de fenda? Cuidado, mecânicos! Essa mangueira está cheia de ar gelado! É assim que a Vicky congela o seu sorvete! Amarelo! Não toque nesse botão! Ah! 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 Não, 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 não. Ufa! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram! Agora, vamos terminar o seu conserto, Vicky! Obrigado, Vicky! Tchau, galera! Oi, galera! Era que o escavador veio fazer uma missoria! Temos que verificar se ele está em forma e saudável para todas as escavações! Quem quer ajudar? Hum, acho que vou escolher o amarelo! Eu sei que você quer brincar, mas acho que vai se divertir muito trabalhando na oficina! Vamos começar verificando o seu motor, Eric! Pise forte no acelerador! Você pode fazer melhor que isso, Eric! Boa pegada, amarelo! Agora, vamos testar sua esteira! Última parte do serviço, Eric! Vamos ver como seu braço escavador está funcionando! Precisamos de um pouco de óleo, amarelo! Muito bem, Eric! Você passou na missoria e está pronto para continuar escavando! Você quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que trabalhar pode ser divertido! Vejo vocês em breve para mais trabalho e diversão aqui na oficina do Gecko! Olá, pessoal! Bem-vindos de volta à oficina do Gecko! O dia está calmo hoje! E nós resolvemos fazer uma limpeza geral! O quê? Que barulho foi esse? Bob, ônibus! Você não parece bem! Entra! Vamos dar uma olhada em você! Entra! Vamos dar uma olhada em você! Oh, Zeus! O Bob não está mesmo bem! Vamos ver se descobrimos o que há de errado! Talvez o seu radiador precise de água! Vamos, vamos, mecânicos! Não! Não era isso! Espera um minuto! Ahá! O Bob está com um vazamento de óleo! O óleo mantém o motor funcionando sem problemas! Já vamos consertar isso! Encontramos o problema! Um vazamento de óleo no seu cano! O verde vai fechar o buraco soldando com faíscas brilhantes! Um curativo vai manter seu machucado limpo! Viva! Bom trabalho, azul! Bom trabalho, verde! Você está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz! Isso é tudo por hoje, pessoal! Até a próxima aqui na garagem do Gekko! Adeus! Hã? Que ano é o caminhão de bombeiro? Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Vamos dar uma olhada! Não se preocupe, Fiona! Já vamos consertar isso! Vou pegar minha melhor ferramenta! Vamos! 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 Ah! Ah! Vamos mecânicos, me ajudem por favor! Tudo bem com você amarelo? Bem, acho que consertamos o problema! Obrigado por visitar a nossa oficina Fiona! Tchau! Agora, amarelo, por favor, traga água! Opa, cuidado! Bob, o ônibus está do dói O que aconteceu, onde dói? Não se preocupe, já vai passar Estou pensando como te ajudar Por que será que escorreguei? Tem óleo no chão e vazou de você Não se preocupe, sei como ajudar Vou te levantar para te consertar Só precisamos levantar a plataforma! Não se preocupe! Bob, o ônibus já vai passar O cano do óleo já vamos soldar O óleo já parou de vazar E um curativo vamos colocar Bob, o ônibus já melhorou E novo em folha ele ficou O problema acabou E Bob para a estrada voltou Até a próxima, pessoal! Tchau! Bem-vindo de volta à oficina do Gecko! O dia hoje está lindo! O vermelho está subindo no telhado Para terminar de instalar nossos novos painéis solares Eles vão absorver a energia do sol e transformá-la em energia limpa para toda a oficina Olá, Bob! Nossa! Olha só pra você! Você já está todo sujo e nós te limpamos ontem! Deixa pra lá! Splish, splash, splash! Ativar o lava-jato do Gecko! Limpo e pronto para cair na estrada, Bob! Oh! Você está sujo de novo! O que aconteceu? Acho que vamos ter que te lavar a mão! Novo, hein, folha? Pronto para voltar para a sua rota de ônibus, Bob! É isso que está te deixando sujo! Seu velho motor a gasolina! Hum... Que tal um motor elétrico limpo? Os painéis solares estão prontos? Os painéis absorvem a energia do sol e dão ao Bob energia limpa para funcionar! Viva! Isso é tudo por hoje, galera! Na garagem do Gecko! Tchau! Oi, pessoal! Gecko falando! Hoje é um dia muito especial! É a primeira visita da bebê caminhão à nossa oficina! Por isso queremos as boas-vindas super especiais a ela! Olá, bebê caminhão! Você está nervosa? Tudo bem! Você está em boas mãos! Certo, mecânicos? Opa! Bebê caminhão! Espera! Oh, céus! Nós assustamos a bebê caminhão! Não se preocupe, mamãe caminhão! Nós vamos encontrá-la! Rápido, mecânicos! Procurar a bebê caminhão! Hmm... Pobre bebê caminhão! Onde será que ela está? Você está se escondendo, bebê caminhão! Você está com medo! Está tudo bem! Não faz mal! É a sua primeira visita à oficina! Nós queremos que fosse super especial! Sinto muito se te assustarmos! Mas eu prometo! Nós vamos cuidar muito bem de você! Tudo bem? As portas da oficina vamos abrir! Para este veículo azul de... Tem um dia incrível, bebê caminhão! Você foi muito corajosa! Você foi muito corajosa! De nada, bebê caminhão! Obrigado por se juntar a nós aqui na oficina do Gecko! Tchau! 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 Oi, galera! Sou eu, Gecko! Estamos voltando para casa! O quê? É o bebê caminhão! O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta! Não chore! Nós vamos encontrar sua chupeta! Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas! Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde! Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar! Sinto morto, bebê caminhão! Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum! Ah! Azul! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, bebê caminhão! Ah! Tudo fica bem quando acaba bem! Obrigado pela ajuda, galera! Tchau! Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à oficina do Gecko! Tem muita lama nas estradas hoje! Por isso estamos preparando o nosso lava-jato! Olha! Aí vem a bebê caminhão para ser lavada! Olá, bebê caminhão! Deixe-me adivinhar o que você veio fazer aqui! Splish, splash, splosh! O lava-jato do Gecko vamos ativar! Hum... Isso não está certo! Você ainda está suja de lama! Claro, nós não colocamos o sabão! Sem sabão você não vai ficar totalmente limpa! Agora que colocamos o sabão, podemos lavar toda essa lama! Que estranho! Os bolos deveriam enxaguar as bolhas! Aham, já sei! A bebê caminhão é pequena demais para os bolos alcançarem! Viva! O lava-jato está funcionando e a bebê caminhão está limpa e brilhando! Por hoje é só, pessoal! Tchau!